Um assunto que tem preocupado muita gente é a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui no Brasil. Recentemente, diversos canais aqui no YouTube trouxeram vídeos sobre a possibilidade de um forte tsunami atingir o Brasil. Será que uma erupção vulcânica poderia causar um tsunami no Brasil? Neste caso, quais cidades e estados poderiam ser afetados? O que é verdade e o que é mentira sobre esse assunto? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Tsunami no Brasil é um tema bem polêmico que sempre que é abordado aqui no canal gera aquele debate nos comentários. Muitos acreditam que sim, é possível ocorrer um tsunami por aqui e outros acham que não. Então, já comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre este tema tão polêmico. Pode ocorrer um tsunami no Brasil? Você que mora em áreas litorâneas, você acha possível isso acontecer? Você está preocupado com essa possibilidade? Nesse vídeo, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a possibilidade de ocorrência de um tsunami devastador no Brasil. Por isso, você precisa assistir esse vídeo até o final. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi muitas perguntas lá no direct do meu Instagram. Muitas pessoas estão preocupadas com a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil. Disseram até mesmo que as autoridades locais não se preocupam com elas em dar informações relevantes sobre o assunto. Então, vamos conversar sobre essa possibilidade a partir de agora. Então, primeiro, vamos contextualizar o que está acontecendo para depois chegarmos às respostas. Por que o assunto tsunami no Brasil chama tanta atenção na internet? Primeiro que, recentemente, alguns criadores de conteúdo aqui no YouTube fizeram uma série de vídeos sobre o tema após uma pessoa ter feito uma previsão de que iria ocorrer um tsunami por aqui. Além disso, ainda temos a lembrança do vulcão Cumbre Vieja que, no ano passado, esteve ativo e ele mesmo poderia ter causado um tsunami aqui no Brasil. Mas, antes de analisarmos a situação do vulcão Cumbre Vieja, precisamos entender o que causa um tsunami. Então, vamos ali a uma aula de geologia. Calma que vai ser breve. Tsunamis podem ser definidos como ondas gigantes que podem variar de 10 a 30 metros de altura em média, geradas em decorrência de uma grande perturbação nas águas dos oceanos. Sua formação se dá principalmente por meio de intensos abalos sísmicos que podem ocorrer no nosso ar oceânico. Os tremores, por sua vez, são originados em áreas onde há instabilidade tectônica, como o limite entre duas ou mais placas tectônicas. Esses eventos liberam uma grande quantidade de energia que, por sua vez, provoca o deslocamento de imensos volumes de água, assim como terremotos, atividades vulcânicas no fundo dos oceanos ou zonas costeiras podem causar tsunamis. No segundo caso, a movimentação se dá pelo derramamento de um volume significativo de materiais resultantes de vulcanismo nas águas. Fatores externos podem ser também responsáveis pelas ondas gigantes, como queda de meteoritos e grandes explosões realizadas em ambiente marinho. O vulcão Cumbre Vieja, na Espanha, entrou em erupção no ano passado e, antes que isso acontecesse, muito se falou sobre a possibilidade dele mesmo causar um tsunami aqui no Brasil. Localizado na ilha de La Palma, na costa do continente africano, o Cumbre Vieja esteve adormecido há décadas, mas acordou com grande fúria, inclusive destruindo casas e fazendo com que milhares de moradores da ilha fugissem da terrível destruição. Então, antes da erupção desse vulcão, muito se falou sobre a possibilidade dele gerar um tsunami que atingiria as Américas, possivelmente com maior impacto sobre os litorais do norte e nordeste do Brasil. Seria possível este vulcão causar um tsunami no Brasil? Antes de responder essa pergunta, eu quero relembrar que já houve um tsunami aqui no Brasil. Ele ocorreu no ano de 1755. Ao contrário dos tsunamis mais conhecidos, esse tsunami teria sido causado pelo forte terremoto que sacudiu Lisboa em Portugal naquele ano, no outro lado do Oceano Atlântico. O terremoto de 1755 foi o maior já registrado na Europa, com magnitude de 8,7. Ele destruiu Lisboa, grande parte do sul da Espanha e do Marrocos, e causou um enorme tsunami que atingiu a Irlanda e o Caribe. As estimativas de vítimas variam pela carência de registros, mas as menores estão entre 20 mil e 30 mil óbitos, enquanto as maiores falam em 100 mil. O terremoto também deu início a uma era moderna nos estudos sismológicos. A onda gigante, que se formou com um terremoto em Lisboa, atravessou o Atlântico e causou estragos na costa brasileira. Inclusive, no meu último vídeo sobre esse tema aqui no canal, eu falo sobre outros detalhes deste tsunami que atingiu o Brasil em 1755. Assim, chegamos ao que ocorreu em 2021. Um estudo sugere que, durante uma supererupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha Las Palmas, das Ilhas Canárias, junto à costa ocidental da África, um de seus flancos colapsaria em direção ao mar, provocando um imenso tsunami, principalmente contra a costa das Américas. Dependendo do volume das rochas envolvidas no deslizamento, algo entre 150 quilômetros cúbicos e 500 quilômetros cúbicos, enormes ondas com pletudes de 15 a 20 metros chegariam à costa dos Estados Unidos e também no litoral norte do Brasil. E qual é a conclusão do assunto? Pode ocorrer um tsunami no Brasil? A resposta, infelizmente, é sim. Pode sim, pois já temos registros em nossa história, como vimos nesse vídeo, porém, a possibilidade de um novo em nossos dias já foi descartada por diversos geólogos, principalmente considerando o vulcão Cumbre Vieja. Caso ocorra um novo tsunami por aqui, não será esse vulcão responsável, será possivelmente um forte terremoto na Europa. Assim, as autoridades brasileiras, os governos brasileiros, precisam olhar com carinho para a população das regiões litorâneas, regiões de praias, especialmente no Nordeste. A fim de criar um sistema de monitoramento e alerta com o objetivo de evitar uma tragédia futura. Toda a população costeira deve ser conscientizada, em especial do Norte e do Nordeste do Brasil, pois seriam os principais afetados e, assim, evitaríamos uma terrível tragédia. Estudos mais recentes dizem que as chances de ocorrência são remotas e longínquas. No entanto, o estabelecimento de sistemas de alarme que possibilitam a evacuação de áreas é justificável quando se trata de vidas humanas. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse tema, esse assunto tão polêmico. Você acha possível mesmo ocorrer um tsunami aqui no Brasil? Você acha que devemos nos preocupar com o vulcão Cumbre Vieja lá nas Ilhas Canárias? Deixe o seu comentário e veja o que outros estão comentando também. A sua opinião é sempre muito importante. Para você se aprofundar nesse tema, geologia, acesse o meu curso online. Lá nós temos um módulo exclusivo que explica tudo sobre as forças geológicas do nosso planeta. O link você encontra no comentário fixado aqui embaixo. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link do vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da sala de aula. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau!